Salve galera! Beleza! Lorde Brian de volta aqui com Path of Titans para mais uma gameplay galera! Vamos jogar com o nosso Sarko Suco Azul, o Lolongue, que é adulto, vamos entrar no mundo. Já vou pedindo o like para apoiar o trabalho galera, apoia a série aí. O canal que traz todos os dias aí, diversão e entretenimento para vocês. E o like é de graça galera! Já estamos aqui no mundo com o nosso Lolongue. Eu entrei com o debuff aí de velocidade, estou com metade da velocidade, tenho que esperar 37 segundos ainda. Boa! Cheio de bicho aí! Vamos ver o que eu posso fazer galera! Ih, tem já um Sarko Suco ali hein! Complicou a situação galera! Acho que eu vou tentar atacar ele galera! Eu não sei se ele é amigo ou inimigo, eu tenho medo dele me atacar primeiro! Tá aí, o reizão aí do rio, do lago, logo no meu lago! Pena que ele subiu ali galera, eu quero pegar ele de... Eu quero dar a primeira mordida! Vamos ficar olhando ele! Nove minutos aí para o servidor reiniciar hein! Pô, ele subiu nesse lugar galera! Lugarzinho ruim hein! Pronto, saiu da água! Já levou, vamos lá, vamos atrás dele galera! Vamos lá! Opa! 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 Pronto, pegou! Caramba, que confusão é essa? Olha o outro grandão lá! Ah é? Toma! Recuperar minha estamina aqui galera! Botei para correr o Sarcosuco, o Alossauro, deixei um monte de sangue aqui no chão! Opa! O que é isso aqui já? Esses pequenininhos eu não quero não galera! Não dá mais para pegar, eles fugiram, foram para longe, também me afastar muito do lago é perigoso! O crocodilo estava cheio de amigos! Olha uma estamina voltando aqui! Caramba, o lugar estava cheio galera! Lotado! Servidor vai reiniciar em 6 minutos! Vou voltar para o meu lago! Aquele Sarcosuco que estava dando uma de dono do lago não é mais! Foi expulso! Ele e os amigos dele! Mas assim, bem pertinho da gente, tem esse lugar aqui que é o inferno né? Vamos para lá galera! O ideal era já comer aqui galera! Porque lá a água é meio suja, nem sempre tem peixe! Então, vamos tentar já resolver o problema da fome aqui ó! Comendo essas conchas aqui ó! Me preparar para a viagem, já chegar lá com o estômago cheio né? Ó ali tem mais conchas, vamos lá! Velocidade aí do Sarcosuco na água é muito boa! Esse barulho que eles botaram dele mastigando essas conchas é muito legal galera! Vamos ver se tem peixe aí no lago hein! Ah! Tem! Tem o Pirarucu galera! Olha ali! Lá na frente de mim a fome já está resolvida! Olha isso! Esse lago é ótimo! O Pirarucu não tem velocidade para fugir do Sarcosuco ó! Só que eu não... Ih galera! Eu acho que ele está bugado hein! As vezes os peixes bugam e a gente não consegue pescar! É! Isso mesmo galera! Não está dando para pegar peixe! Eu não sei porque isso acontece! Ó! Já era para ter pego! Olha aí uma bela aliviada! Beber água também porque a sede baixa mais rápido ainda galera! E aí a gente vai vir para trás ó! Para essa direção que eu estou virado ó! A câmera né! Vamos torcer para eu não morrer galera! Porque eu vou dizer que o pá Sarcosuco é chato! Se deslocar com ele é chato né! Eu gosto de ficar com ele em um lago e pronto! Se deslocar é ruim demais! Já tem carcaça ali ó! Já me deparei com um morto aqui já né! Já mostra para a gente que o lugar é perigoso! Vamos terminar de comer logo! Isso aqui era um... Era uma megalânia galera! A galânia foi para o saco aqui! Ali na frente parece que eu estou vendo... Coisa! Aqui sim! Pronto! Enchou o estômago galera! Eu acho que tem uma carcaçona enorme ali! Tá... Tá uma... Cagada rolou aqui galera! Tem um espino morto ali! Será que que é? Tem bicho na água! Matei! Matei na passagem galera! Com um golpe só! Olha isso galera! Já foi! Cronologia perfeita! Foi no tempo certo galera! Dei o bicho de velocidade! E matei o Sukumimuzinho galera! Nossa! Foi linda essa! Ih! Mas tem... Dei no quero! Ih galera! A agulha aqui tá doida hein! Ih! Estão... Estão batendo ali hein! Esses dei no quero! Esses dei no quero! São brutos demais galera! Eles são muito brutos! Mas tá... Tem um que parece que tá ferido não! Ele tá aí com cicatriz de luta galera! Olha o estiracossauro ali! Aqui... E aí! E aí! E aí! O galera... Os dei no quero! São brutalidade hein! E aí! E aí! E aí! Já levou! E aí! E aí! E aí! E aí! Eita Já levou outra Eles não tem tanto fôlego assim, galera Levou ali Eu tô levando dano, hein É, galera Complicado, hein Vamos dar a meia volta aqui, ó É, não vai dar pra pegar, galera O giro não foi suficiente Pegou Olha aí, galera Tá lhe apanhando, hein Morreu 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 o Denokeros Com isso, o outro morreu também? Morreu também? Matei os dois, galera Matei os dois, galera Você tá louco Tá aí Dois Denokeros Não... Cara, é o rei da água, galera É o rei da água O sarcosuco é o rei da água, galera Não tem Ele é quem manda na água Vou pegar um fôlego aqui, ó Só que agora a gente ficou com a vida bem, bem curta, galera Vamos se afastar dessa galera aí Vamos pular algo mais ali do lado Pra recuperar essa vida Tem outro sarcosuco também Não sei Até que ponto ele vai ser Bruto ou não Só sei que os Denokeros, galera Se ferraram Eles vieram pra água, assim Ah, vamos matar mais um E morreram os dois Então tá aí, galera Vamos recuperar essa estamina Recuperar... A estamina já tá boa Mas recuperar a vida, né Mais importante Vamos pra essa parte aqui do mapa Que é bem mais escondidinha Eu vou deitar, galera Atrás desse tronco aqui Porque aí Só vão me ver de um lado Só de um lado Que vão conseguir me enxergar Do outro, não Então já elimino 50% do campo de visão E já vou ficar de frente pro lago também, né Tá aí, ó, galera Vamos ficar dormindo aqui Recuperando a vida Ela recupera bem devagar, hein Não se meta com sarco-suco dentro da água, hein, galera Esse é o conselho que eu dou Nunca Nunca É o animal mais poderoso que tem na água Barrando até o espinossauro, tá Fora da água Você ainda pode se dar ao luxo de Morder ele Porque a parte de trás dele é o ponto fraco Ele não tem defesa nenhuma atrás Então Se você conseguir se manter atrás dele mordendo Ou se você tiver com um grupo bem grande de amigos Dá uma mordidinha, sai Uma mordidinha, sai Fica se revezando Ele vai acabar morrendo Porque ele não tem estamina Ele vai ficar levando muita, muita Mas também tomar cuidado pra não levar a mordidona dele Pode ser um ou duas e você já era, né Dá muito dano essa mordida aí, galera Mas é isso Eu acho que já foi aventura suficiente pra encher um episódio Ficou muito legal, galera A gente tretou aí com dois Deinoqueros, tá É um dos herbívoros mais fortes do jogo A minha vida tava abaixando bastante Eu já tava ficando bem preocupado Achei que eu Talvez não fosse aguentar Olha ali um Sarkoçoca ali andando Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço Até a próxima Valeu